A Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de Uberlândia publicou o edital de um processo seletivo com cinco cursos, tá? Em cinco cursos. São 165 vagas. Deixa eu conversar com a nossa repórter, Carolina Barros. Estava com saudade da Carol também. Ei, Carol, aqui na cidade de Uberlândia. Nossa querida Carolina, que está sempre atenta para trazer as informações e uma informação extremamente positiva. Eu tenho certeza que do outro lado tem muita gente assistindo, acompanhando, almoçando e interessado nessas vagas. Carol, conta tudo. Bom ter você aqui junto com a gente. Boa tarde. Bom demais te receber de volta, primeiramente, Rafa. De visual novo, chegou chegando já o Rafael, né, gente? Então, Rafa, muito bom, né? Esses cursos que vão ser oferecidos de graça aqui na Universidade Federal de Uberlândia. O único detalhe que vai ter investimento são mesmo as inscrições, mas o curso é de graça. E como você disse, cinco cursos. As inscrições já começam no dia 5 de fevereiro, vão até o dia 29 de fevereiro. É interessante que todos fiquem bastante atentos aos detalhes, que quem vai passar para a gente é o diretor da Escola Técnica, Luiz Carlos. Bem-vindo, boa tarde. São quantas vagas nesses cursos? Boa tarde. São 165 vagas para os cursos de análises clínicas, enfermagem, prótese dentária, saúde bucal e segurança do trabalho. Todos os cursos são gratuitos. Acontecem na Escola Técnica de Saúde, aqui no campus Moarama, onde os alunos, os candidatos aptos para fazer a prova, são aqueles que concluíram o ensino médio. Então, a prova vai ocorrer no dia 17 de março. São 30 questões fechadas de conhecimentos gerais, biologia, química, física, geografia, matemática, português. E o aluno vai ter direito, além de cursar o melhor curso técnico profissionalizante da região, gratuito, ter acesso também aos diversos programas de apoio permanência que nós temos, bolsas, auxílios de alimentação, transporte, internet, entre outros, além de participar também de diversos projetos de pesquisa, projetos de extensão e também um grande programa de estágio, onde os alunos vão para os ambientes de estágio. Por exemplo, os alunos do curso de enfermagem fazem estágio no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Berlândia. Então, são oportunidades únicas que nossa comunidade de Berlândia e região tem fazendo os cursos técnicos aqui da Escola Técnica de Saúde. Bom, é muito fácil fazer as inscrições, né? Basta acessar o portal da seleção, o portal seleção da UF. Isso. As informações para o processo seletivo, eles estão disponíveis na página da Escola Técnica de Saúde, estes.ufo.br, e também na página da diretoria de processos seletivos, portal seleçãoufo.br, sem o CCD e o Tio, onde lá a gente recomenda que o candidato leia atentamente todo o edital para ver as questões de cota, isenção de matrícula, de taxa de inscrição, data da prova e as demais informações para que o aluno, no dia da prova, esteja bem atento. Bom, você falou aí de isenção da taxa. A taxa tem um valor simbólico, né? Você vai falar para a gente de quanto é esse valor e quem pode solicitar a isenção desse valor. Isso. A taxa de inscrição é no valor de R$ 45,00. A isenção da taxa pode ser solicitada até dia 22 de fevereiro. No edital tem todas as informações, tem que estar apto dentro daquelas exigências que estão no edital, né? Cadastro Único, do site da Prefeitura e além do mais. Então a gente pede para ler atentamente, né? Essas informações no edital. Só para a gente finalizar, cursos técnicos que vão garantir uma capacitação muito boa para o mercado. Isso. Aqui na Escola Técnica, realmente, o aluno vai trilhar um caminho de sucesso, né? São todos cursos de alta qualidade. Há mais de 50 anos a Escola Técnica oferta esses cursos e consegue ofertar para a comunidade de Uberlândia, região, os melhores profissionais com alta empregabilidade. Então, praticamente todos os nossos alunos, quando formam, já estão empregados no mercado de trabalho da região. Isso. A gente te agradece, Luiz Carlos. Muito obrigada aqui pela presença no Balanço Geral. E o nosso telespectador que estiver interessado em fazer um curso técnico na área da saúde. Então fique bastante atento. Eu vou repetir aqui, portal seleção sem cedilha, sentiu.ufo.br para fazer as inscrições entre o dia 5 de fevereiro e o dia 29 de fevereiro, às 23h59. Não deixe para a última hora, não, porque, afinal de contas, o curso é de graça. Rafa. Prestação de serviço importantíssima. Muito obrigado pelas informações. Fique atento para você que tem interesse, para você não perder essa oportunidade, viu? Olha, lembre-se, está aí, são 165 vagas disponíveis, 5 cursos, ensino médio completo, inscrições 5 de fevereiro até 29 de fevereiro. A inscrição tem um valor de R$ 45,00, mas o curso posteriormente é gratuito, tá? A aplicação do processo será no dia 17 de março. E lembre-se, essa é a área que mais contrata, que existe uma deficiência muito grande na área da saúde. Precisamos de profissionais, de técnicos na área da saúde, então é uma grande oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Não vai perder, não, viu? Não vai perder.